No primeiro momento a gente vai pegar as pessoas menores, que são a grande maioria, são dívida pequena, até 2 mil reais, até 5 mil reais. É o tipo da pessoa que a dívida tem mais penduricalho do que dívida. É uma pessoa que gastou 2 mil reais, mas que entra jura, entra não sei se as contas, vai para 5 mil reais. Essa pessoa não pode pagar e não vai pagar se a gente não ajudar. Então nós estamos, inclusive, criando um fundo garantidor para que a gente possa ser avalista dessas pessoas e a gente cobrir isso. É o papel. Eu acho que a gente ainda vai ter que discutir um pouco mais, mas eu tenho fé em Deus que a gente possa apresentar isso no mais tardar, no mais tardar, no meio de setembro, para a gente poder apaziguar a mente do povo brasileiro que está devendo.